E nesse terceiro bloco do Viver Bem, vamos falar sobre atividade física. Praticar exercícios hoje é considerado um dos hábitos mais importantes para quem busca saúde. E para academia, caminhar ou correr três vezes na semana, dançar ou praticar qualquer outra modalidade, não deve fazer parte da sua vida apenas para manter o corpo em forma. Colocar o corpo em movimento ajuda a prevenir doenças. Pois é, o exercício na dose certa e bem orientado é importante no combate ao diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e por aí vai. E como nessa época do ano tem muita gente retomando o seu programa de exercícios ou começando a entrar na linha, eu convidei a educadora física Daniele Mafra para bater um papo com a gente sobre esse assunto e aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas pelos telespectadores para a nossa produção. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda aqui ao nosso Viver Bem Sempre, né? Dani, vamos começar a falar. Eu acabei de falar da questão do exercício físico como remédio, né? Que é importante para combater várias doenças, diabetes, hipertensão. Agora, qual é a dose mínima de exercício por semana ou por dia para que a pessoa consiga esses benefícios? É, na verdade, o que se preconiza é que as pessoas precisam fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia, no mínimo três vezes por semana. Isso é uma recomendação mundialmente conhecida em que as pessoas precisam, aquelas que não fazem nada, começaram a fazer uma atividade física regular, no mínimo três vezes por semana, 30 minutos por dia, mas aquelas que já fazem, precisam incrementar isso com o passar dos anos. Você tem a questão de quem vai começar. Nessa época, geralmente, as pessoas estão voltando para a academia ou passou o carnaval, agora eu vou começar, vou começar a correr, a caminhar. Como fazer isso de uma maneira saudável, né? Para não prejudicar a saúde, porque na dose errada o exercício também termina prejudicando. Com certeza. O exercício na dose errada, ou ele não vai atingir a sua meta, seu objetivo, ou então ele vai superestimar muito o que você precisa. O que é fundamental é realizar um acompanhamento médico e um profissional de educação física inicial. Então, eu preciso conhecer os meus limites, eu preciso saber qual a meta que eu preciso estabelecer para mim e, principalmente, estabelecer essas metas é muito palpável para que eu possa chegar a um resultado que eu espero. Certo, Dani. Agora, tem que fazer uma avaliação com um professor de educação física, com um profissional de educação física. E na parte médica, quais são os exames, qual profissional que o telespectador que está assistindo o Viver Bem deve procurar? Um médico clínico geral vai ajudar bastante nesse diagnóstico inicial. Mas, assim, existem pessoas que têm problemas ortopédicos, têm problemas cardíacos, sempre as pessoas precisam de um acompanhamento mais específico. Então, ter o seu acompanhamento como médico de sua confiança já é importante. O que ele vai fazer? Ele vai lhe liberar para a prática de exercício, vai atestar que você está apto para um programa de exercício. A partir de então, você vai procurar uma academia e um profissional de educação física que vai lhe ajudar para escrever o exercício correto para você. Dani, agora, tem algum segredo para a pessoa conseguir manter essa frequência? Porque faz avaliação, tem gente que não volta nem para a reavaliação três meses depois, que já desistiu no meio do caminho. Tem, tem sim. Algumas dicas são bem interessantes. Primeiro, a seleção do local que eu faço o exercício é um ponto muito importante. Precisa ser feita em grupo. De preferência, as pessoas... Os estudos demonstram que as pessoas que se exercitam em grupo, elas têm mais probabilidade de permanecer no exercício. Um termina cobrando o outro, né? Um termina cobrando e incentivando o outro. Com relação às metas, é importante, sim. Quero emagrecer 20 quilos, mas é importante traçar uma meta a curto prazo para que você... Isso também incentiva que você, atingindo meta, vai subindo degrau por degrau até conseguir chegar nos 20 quilos, ou seja, qual for nos 20 quilômetros, nos 40 quilômetros. Essa é a importância de uma avaliação física com um profissional de educação física. Na verdade, às vezes as pessoas têm metas de estereótipos corporais que nunca tiveram na vida, ou então metas de curtíssimo prazo que podem só gerar lesões, gerar descomplementamento com atividade física. Então é importante que um profissional de educação física possa estabelecer essas metas de acordo com as suas possibilidades, tanto de tempo quanto disponibilidade de investimento de expectativa mesmo, né? E as pessoas precisam entender que as metas, elas são muito diferentes de pessoa pra pessoa. As metas, os objetivos, independente de termos a mesma idade ou a mesma condição física, pessoas são completamente diferentes e respondem ao exercício de uma forma completamente diferente. Infelizmente, nosso tempo é curto, Dani, mas pra quem tá assistindo Viver Bem, ainda não teve coragem, nem teve um incentivo suficiente pra voltar à academia, pra começar, o que é que você tem pra falar? Fala mais um pouquinho aí da importância. Porque o exercício deve fazer parte da vida de todas as pessoas, né? Isso. Não é mais discutido, assim, que o exercício, ele promove ganhos positivos na saúde das pessoas, né? Isso já é conhecido por todo mundo. Mas o que as pessoas precisam saber é que aderir a um programa de exercício regular realmente é muito difícil, né? A gente concorre com a cama, com os familiares, com as férias, com o ócio, né? E o que a gente recomenda é principalmente que as pessoas... Primeiro, procurem uma prática de edifício que lhe dê prazer, e não só uma que está na moda, que todos fazem, né? Procurem um ambiente que seja favorável ao que você preconiza, as suas ideias, os seus ideais. Procurem fazer a edifício com pessoas que você gosta, num ambiente favorável a você, não num ambiente só físico, mas um ambiente também de pessoas que... O grupo ajuda muito, né? O grupo ajuda muito e é muito importante nessa aderência. Assim, o que é mais importante é... Sempre vai ser difícil ir, né? Mas você nunca vai se arrepender de ter ido. Isso é importantíssimo. Você nunca vai chegar em casa depois de fazer um exercício e dizer que pena que eu fui, né? Todo mundo vai estar satisfeito porque conseguiu, mais uma vez, vencer aquele desafio da prática do exercício. Tem que ser aquela questão, né? Só por hoje eu não vou faltar. Só por hoje eu não vou faltar. Muito obrigada, Dani. Seja sempre bem-vinda. Você já é sócia aqui do Viver Bem, então está em casa.